Seguinte, senhoras e senhores, o webbullying voltou, como muitos sabem. A gente fez webbullying com membros da geração Z. Muitos deles já estão no meu canal no YouTube, vocês já assistiram vários deles, mas tem um que, para mim, é o maior representante da geração atualmente. E ele está aqui. E ele vai subir no palco, e eu espero que isso seja especial. Porque eu espero que isso dure, porque, da última vez, essa pessoa foi expulsa. Senhoras e senhores, Chamuel. E aí? Oi? Palmas para o Chamuel, galera. Porra. Espera aí, tem um bagulho que eu sempre quis fazer. Boa noite, gente. Ninguém precisa do quê? De padrão. Pronto, caralho. Você está bem? Está tudo bem? Eu estou bem, você está bem? Estou bem. Estou médio. Médio é como? Não estou tão bem, nem tão tão mal. Você está muito bem? Eu estava melhor antes de ver o seu jogo. Você está entendendo? Quem quer ser o primeiro a levantar e dar um esmurro na cara do Chamuel? Alguém está afim? Pois vem a cá, seu arrombado. É legal que o cara que falou, eu tenho 14 anos. Você vê o nível da galera. O cara de 40 fala, eu não vou não, porque eu não tenho força. O cara bate e volta, o gordo. O de 14, você quer bater? Eu vou fazer uma fila. Chamuel, primeiramente, obrigado por você ter vindo. A última vez que a gente se encontrou, na verdade não foi a última, mas a penúltima vez que a gente se encontrou, a internet comentou bastante, não gostou muito do que a gente fez. Você quer falar sobre o assunto? O que você achou daquele encontro nosso? Se você quiser falar, o que é isso aqui? Isso daqui é meu. Não sei se você tem esse costume de sair mexendo nas coisas das pessoas, mas é meu. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Então? Tá bom. Então? Ok? Tá, legal. Vamos conseguir sem ser expulso? Vamos tentar, né, gente? Não, de verdade, mano. O Chamuel está aqui. Primeiro eu quero saber, está tudo bem? Como é que está a tua vida no sentido? O que você está fazendo atualmente? E conta aí para o pessoal. Atualmente, tipo, não sei. Você não explica? Tá, explica quem é você, porque tem um velho que está olhando para mim até agora com uma porra... Quem que é esse Samuel? Primeiramente, muito prazer. Eu dei boa noite, percebi que vocês não são muito receptivos. Não, eles são. Comigo eles foram pra caralho. Aqui você chegou com a porra de um panda, o cara falou, vai tomar no cu também. Tá, primeiramente você, eu quero que se fuda. Ok, olha só. Lembrando que eu vou estar com o celular desse filha da puta, eu estou muito fechado. Eu sou o Samuel, para quem não me conhece, eu sou um artista, muitas pessoas não acham isso, mas eu sou. Eu trabalho com música no geral, batalhas de rima, e hoje eu vim aqui fazer parte do espetáculo desse homem, certo? Ok, ok. Por que Samuel? É uma pergunta que eu nunca fiz e eu queria fazer. Seu nome é qual, na verdade? É Samuel, com S. Porém, eu tenho a língua presa. E aí o pessoal me zoava muito por ter a língua presa, e eu decidi aceitar isso, em vez de fugir. Mas eu fui procurar no Wikipédia, seu nome é Henrique Samuel, é isso? Sim, Henrique, primeiro. Meu primeiro nome é Henrique. Henrique Samuel. Isso, é com música, né? Tipo, batalha, mas é que batalha não é um trabalho, um trabalho. Então... Ok, tá bom, vamos lá. Tá. Como é que está na escola, Samuel? Vamos fazer isso daí. Eu não estou estudando, eu larguei a escola. Você largou a escola? Eu larguei a escola, no segundo ano do ensino médio. E por que você largou a escola? Porque eu tinha que batalhar. E também tinha que estudar. E não dava pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí eu tive que me decidir. E entre escola e qualquer coisa, você sabe a resposta. Entendi, entendi. Você foi batalhar. Quando você fala batalhar, tem uma faxineira que está rindo de você agora. E falando, ah, essa batalha aí é pesada. Porque tem gente aqui que trabalha com várias coisas, que fala, porra, batalha é isso daqui. Muitos preconceitos acontecendo, mas o mundo é baseado nisso. E hoje você trabalha com música e com mídias sociais, seria isso? É, resumindo, é isso. Tá bom. Você tem muita gente famosa nas suas redes sociais? Como é que funciona? Pra eu saber o que eu posso fazer e o que eu não posso. É, depende de como você define uma pessoa famosa. Você pode achar que tem várias e você pode achar que tem nenhuma. E tudo um ponto de vista, né? Vai ser difícil, jovem. Vai ser difícil. Tá, você tem um ponto. Você tem um ponto. Mas tá meio Vanessa Lopes a sua resposta. Você entendeu o que eu quero dizer? Só pra explicar pra galera, você vive de música. Piadas à parte. Obviamente, cara, o moleque faz um trabalho. E eu entrevistei uma galera da Batalha de Rima, né? Que a gente fala. E é uma parada que eu acho que merece muita atenção mesmo. Porque muita comunidade, porra, tá lá sendo representada. E vocês curtem fazer pra caralho isso. E tem muito preconceito por trás também. Da galera, tipo, a polícia encheu o saco. É mais ou menos assim que eu tô falando, tá certo? Sim, sim. Tá certo. Agora eu queria entender, não só a parte profissional. Eu queria entender você como um jovem. Você tem quantos anos? Eu tenho 18. Gente, eu acabei de fazer aniversário. Porra, paciência, né? Você fez 18 agora. Eu fiz 18 em dezembro. Em dezembro, entendi. Você tem 18. Eu ainda não tô acostumada a falar que eu tenho 18. Você já tem pelo no saco? Como é que funciona essa questão, assim? Você quer ver? Quero. Mais tarde. É igual o que tá aqui? Se for trançado, vai ser maravilhoso. Ai, não, tá trançado. Samuel, como é que é o tipo de música que você faz? Você pensa em que pra fazer música? Você pensa assim, cara, eu vou fazer música de... Porque o rap hoje em dia, eu vejo, mano, os caras falam Viva a maconha, vamos fumar maconha. Você é dessa linha? Você é maconheiro? Você é drogadão? Não, eu não fumo, não bebo, não gosto de festa. Eu sou suave. Você é um rap gospel? Não. Tá. Você é comedor, come mulherada pra cara. Mete a piroca, Brasil. Não. Não, eu sou suave. Viva o Samuel, não é isso. Não, eu sou suave, eu sou suave. Você é suave, você é um cara de boa, tal. Beleza. Você tomou muito bullying na adolescência? Eu que fazia, no caso. Mas é porque eu sempre fui muito abusado, né? Então, eu nunca... Você foi muito abusado? Essa frase hoje em dia é muito perigosa. Você vai falar que você foi muito abusado? As pessoas levam pra um caminho... A galera tem uns caras de 50 anos aqui, porra, gorda. Cuidado. A gente fala depois dos seus traumas. Primeiro a gente tá falando sobre... No geral, tipo assim, eu sempre fui muito inquieta, né? Eu sou uma pessoa muito apressada, muito impaciente. Então, eu não conseguia ficar na escola. Eu ficava com tédio. Aí eu levantava da minha mesa, ia pra outra mesa e ficava lá falando bosta no ouvido dos outros. Muito bonita a sua história. É legal. E quando que o Netflix vai fazer um documentário sobre essa história aí? Eu não sei. Em breve, eu acho. Espero. Tá bom. Então. Antes de continuar, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso entregar... Primeiro eu queria agradecer a Insider. Que a última vez eu te dei um kit da Insider e você desdenhou o kit da Insider. No vídeo. Você ficou comendo a barrinha de cereal, perguntando a capital de Osasco. E você ignorou o kit da Insider. Eu vou te dar de novo um kit da Insider. Que é camiseta com tecnologia. Tira da gaveta, põe no corpo, ela desamassa. É roupa maravilhosa pra você. Não desdenha o meu kit. E eu vou deixar 150 reais aqui de kit da Insider pro boliviano, que eu achei que foi um moleque maneiro aqui, que deu uma zoada. Palmas pra ele aí. Enfim. Tá tudo bem aí, galera? Chega aí, Bolívia. Isso. Olha o nível do meu fã. É uma merda também. Eu não quero isso. É um idiota. Não quero. Não seja esse cara. Então vai embora. Vai se fuder. Tchau. Não tem que tratar bem fã, mano. Você não tem medo desses fãs meio malucos que vão te matar em breve? Se os seus fãs te matarem, eu agradeço. Eu vou deixar aqui, tá? É meu. Os meus fãs não me matam porque eles são mongoloides. É que após ele apertar o gatilho e tá pra ele. Me matei. Meu fã tem 17 anos. Burro. Tá. Quem que é seu fã? É criança? Como é que é? É o público mais jovem no geral, né? Que se identifica mais com o que eu faço. Tem bastante gente que é jovem. Tem as crianças que eu amo muito. Tem o pessoal que é mais velho também. Cuidado com o que você fala, Michael Jackson. Dá uma segurada aí. E tem o pessoal que é mais velho também. Entendi. O pessoal mais velho curte a parada. O bagulho lá do padrão, do vídeo lá, que deu uma bombada, né? Ninguém precisa de padrão. Beleza natural. Essa música viralizou. Você fica chateado com a parada que virou meme? Porque a galera fez você de meme com essa música. Chateado eu não fico, não sei. Tipo assim, eu gosto, né? Eu achei da hora. Eu ri das paródias, inclusive. A sua ficou uma bosta. Mas, tipo, no geral, eu gostei. Eu achei da hora. Eu ri. Você não acha que, tipo, a piada, de alguma maneira, ela dá uma homenageada, tipo, te conecta com outro público? Ou você fica puto quando alguém te sacaneia? Não, porque, tipo assim, se você sacaneia uma pessoa, você tá disposto a receber o preço, né? E é assim que funciona. Eu não entendi. Porra, foi lindo, mas eu não entendi. Por exemplo, você tá aqui. Você pega o microfone, tá cheio de gente na plateia, você fica falando merda. Uma hora alguém vai falar merda pra você de volta. E aí você não pode reclamar. Concordo. Só que pra uma situação diferente, que no caso é um vídeo, né? Sim. Então, por exemplo, é um vídeo engraçado, o pessoal achou engraçado e é isso mesmo. Da hora. Você deu risada? Ou você ficou puto e ficou... Eu ri, eu acho engraçado. Ficou mesmo? O casco-bico, o casco-bico. Então pronto. Então beleza. Então eu vou fazer a pior coisa. Tá. Antes a gente vai fazer um teste de QI, pra eu saber até onde a gente pode ir com você. São perguntas sobre a minha geração, Chamon. Eu quero saber se você sabe responder. Qual que é a minha teoria? O jovem, quando nasce, ele nasce sabendo de tudo, mas ele não sabe de nada que veio antes dele. Ele acha que o mundo começou a partir dele. Você concorda com esse meu preconceito? Não. Não. Tá bom. Então, beleza. Então quem foi o rei do gado? Rei do gado é a novela, né? Hã? Rei do gado é a novela, né? Tá, mas quem foi? Quem foi o rei do gado? A novela. A novela foi o rei do gado? É. Ok, ok. Acertou, acertou. Ok. A novela inteira era o rei do gado. É. Entendi. É isso aí. Tá certo, então. E quem era o gado? Você. Exatamente. Entendi. Então vem mamar na teta. Vem cá, bacana. Vamos lá? Esse é o humor quinta B. Vamos embora. Então, complete a música. Você que é um cantor. Você que é um cara que entende de todos os assuntos. Sabão, cracrá. Sabão, cracrá. Não deixe os cabelos do... Eu não vou completar. Eu sei, mas eu não vou completar isso. Você não sabe. Você não pode fazer isso no Enem. Eu sei. Não vou completar. Eu sei. Eu não vou completar, mas eu sei. Chamuel, você sabe? Você quer que eu sussurri no seu ouvido? Quero. Exatamente. Palmas pro Chamuel. Exatamente. Mas por que você não fala palavrões? Não gosto muito de falar palavrão, na verdade. Por quê? Ah, os caras. Os caras. Ah, o que bom. Moleque de Cristo, caralho. Porque eu não gosto, parça. Só não gosto. Parça? Não sou seu parça. Ai, caralho. Parça. Você acha que eu sou o quê? Neymar, caralho? Vai aí. Você já experimentou caracu? O quê? Deixa eu ler isso aí. Não, aí você vai ler a resposta. Você já experimentou caracu? Não. Cerveja preta das antigas? É. Que nome de bosta. É. Porque Chamuel é do caralho. A galera é babaca, mas caralho. Posso falar o bagulho? Não, não vou falar. O que que é baba, baby? Deixa eu ler isso. Não, você vai ler. Você acha que eu sou igual um porra? Um mongo lá? Pelo amor de Deus, eu não sei. Não, não vou. O que é isso? O que que é baba, baby? Um babalu? Babalu, exatamente. Era um babalu infantil. Era o baba, baby. O mini babalu, parça. Claro, pra criança não engolir o babalu, ela usava o baba, baby. Exatamente. Você experimentaria monange? Oi? Você experimentaria monange? Monange é o sabonete, né? O shampoo. Passa, né? Passa. Passa. Considerando... É, então, é o que, então? Creme. Mas eu vi uma coisa... Olha o cabelo dele. Ele passa tudo no cabelo, caralho. O cara passa... Limpa, ó. Foda-se. S&P também. Você curte chiclete com banana? Aham. Ok. É isso aí que eu queria saber mesmo. Você curte, né? É a banda, né? Isso. Você gosta... Qual o estilo musical que você gosta, além do que você faz? Pra entender isso aí. Mano, eu escuto de tudo. Eu sou muito epilético, tá ligado? Gente, não entendi. Qual foi? Ó. Vou falar um bagulho. Isso é epilético pra caralho, né? Foda, né? É foda. Eu gosto muito da risada daquele cara, mano. É mongol. Agora, você é muito epilético mesmo. Você ouve de tudo tremendo, é uma parada... Você é epilético. Vou falar um bagulho pra vocês, galera. Que isso daqui, mano, de verdade... Eu e Chamuel, óbvio, a gente fez um vídeo. Muita gente viu. Porra, é muito louco que eu virei... Eu tenho 20 anos de carreira. As pessoas olham pra mim e falam... E o Chamuel? É isso que eu virei. Você vê como a carreira tava ruim. E, cara, muita gente fala assim... Tem que espancar esse cara. E, na verdade, eu acho que a melhor forma de resolver alguma coisa é através disso daqui, velho. É a comédia. Você vê que o moleque tá aqui de boa e tal. Só que eu tenho minha forma de resolver os meus problemas. Tem gente que leva pra dar tiro. Tem gente que leva pra matar. Ah, eu vou resolver no webbullying. É assim que a gente resolve o problema. Então, Chamuel... Você que é um cara epilético. Vamos pro webbullying, senhoras e senhores. Palmas para Chamuel.